Olá pessoal, meu nome é Matheus William e neste tutorial sobre matinee nós vamos aprender como faz para este bicho aqui derrubar este carro morro abaixo e com o player vendo tudo daqui de baixo então vamos começar este essa esqueletal mesh tem que ter o physics walking e esta static mesh tem que ser transformada em interp actor vamos direto, convert convert to move propriedades use precomputated shadows não, tira isso aqui e aqui temos duas câmeras já dá para começar então vamos lá para o X-Man vamos direto new matinee selecione primeiramente a esqueletal mesh nesta parte nós vamos aprender a animar uma esqueletal mesh depois uma static mesh depois uma câmera então vamos começar com a esqueletal mesh voltar para o X-Man na matinee deu o nome de é derrubando não carro caindo aí vai ser mais fácil de encontrar aqui já abriu com a esqueletal mesh selecionada vem aqui add new esqueletal mesh group coloque monstro no content bowser e selecione o aninset da sua mesh aqui você vem em group aninsets coloque o aninset aqui vamos ver as animações acerto do tiro ataque fúria morrendo morto parado e andando bom vamos colocar ele em fúria e depois atacando então tá coloque no movement coloque em anins e adicione um ok e aqui em anins sequência escolha a animação eu vou colocar primeiramente fui aí alguns segundos depois ele anda um pouco adicione uma key aqui e depois outra key mais pra frente nesta key que você não deixa nenhum movimento e outra key pra ele ir pra frente arraste ele um pouco a frente ajuste a altura vamos ver vamos colocar uma animação pra ele andando selecione animação walk aí 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 sim aí alguns segundos depois o ataque vamos colocar uma câmera aqui perto vem na actor classes e selecione uma câmera actor coloque ela aqui na posição onde você quer vire um pouco clique neste olhinho aqui e depois clique na câmera para ver a posição onde ela vai ficar tem como ajustar a posição com ela selecionada rotação aonde vai ficar vamos deixar aqui e tire o olhinho ela vai ficar nesta posição inicialmente depois ela vai girar em torno do do zumbi ok agora deixe a câmera selecionada e vem aqui em add new camera group câmera do zumbi movement deixe ela aqui vamos dar um play então a câmera vai virar um pouco aqui para poder ver a posição onde o zumbi vai estar então deixe o movimento selecionado até o walk deixe uma um pouquinho antes do walk coloque uma key e depois faço uma outra key aqui perto do final até perto do ataque e vamos minimizar a matinee e ajustar a posição do jeito que queremos vem pra cá e gire e vem pra cá vamos fazer um teste vamos aumentar um pouco a demora da nossa câmera deixar um pouquinho mais perto do do ataque ótimo vamos sair e colocar esticar um pouquinho mais pra cá não vamos colocar o zumbi um pouco mais pra cá vamos testar aí agora sim salve seu mapa e pra parar de ficar aparecendo estes avisos troque o physics pelo walking para interpolating bom a primeira parte do tutorial está pronta na próxima vai ser onde o carro vai sair capotando e vamos colocar uma câmera seguindo ele caindo até a próxima parte